Música Muito obrigado por nos presentear, estar aqui E assim, eu gostaria de pedir um voto de confiança Confia em mim, vamos trabalhar É o meu técnico, hoje eu fico com o Teló Não, meu por céu! Música O que você cantou é uma coisa irreal Poucas vezes a gente vê alguém cantando nesse nível Chegando nesse agudo, com essa afinação Com essa perfeição Eu, hein? Oh, no Michel Oh, no céu! Não! Música A gente está muito, muito na dúvida A gente não faz ideia A gente não faz a menor ideia Você sabe, Duda? Eu não sei Pela, oh, pelo amor de Deus Pela, sim! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu coração!